E aí amigos Galilão Motorhome, oi Claudinha! Oi, bom dia! Nós estávamos em Galvão, Santa Catarina, né Claudinha? Agora a gente retornou para o Rio Grande do Sul A gente vai conhecer a fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina Bora conhecer com a gente? Vamos começar por São Borges, Claudinha? Vamos! Nós estamos em Passo Fundo, agora indo em direção a São Borges, Rio Grande do Sul Bora viajar com a gente! Seguimos em arte! E aí Amigos caroneiros, estamos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul Estamos a 687 metros Iremos a São Borges, na fronteira com a Argentina, na região oeste do estado do Rio Grande do Sul Com uma altitude de 123 metros Isso quer dizer que a gente vai descer 564 metros Iremos percorrer essa distância em 384 quilômetros Em torno de 5 horas e 15 minutos Essa região é uma região de muita planície Que é o oeste do Rio Grande do Sul Que fica a região das Missões Jesuíticas É isso, amigos caroneiros, estamos viajando do noroeste gaúcho para o oeste Na fronteira com a Argentina Bora viajar com a gente! É isso, amigos caroneiros, estamos em São Borges, Rio Grande do Sul São Borges é um município brasileiro da região sul do Brasil Localizado no estado do Rio Grande do Sul Situa-se na fronteira oeste do estado Sendo banhada pelo Rio Uruguai Que é a fronteira natural com a cidade de Santo Tomé Localizado na província Corientes, na Argentina As limites com os municípios do Rio Grande do Sul Garrunchos, Santo Antônio das Missões, Assambara, Itaqui, Itacurubi, Unistalda O vizinho do país da Argentina, Santo Tomé Claudinha! Oi! Nós chegamos aqui em São Borges, o pessoal no final da tarde de ontem Aí deu um probleminha no vídeo elétrico A gente parou aqui no Thiago Som e concertos Aqui né Claudinha? Aqui em São Borges E agora a gente vai conhecer o centro da cidade Bora conhecer com a gente? Vamos lá conhecer São Borges Distante da capital do estado que é Porto Alegre, 585 km Sua data de fundação é do dia 10 de outubro de 1682 E a emancipação política-administrativa ocorreu no dia 21 de maio de 1834 Com uma área total de 3.616 km² Possui uma densidade de 17 habitantes por km² O seu clima é subtropical úmido E a altitude em relação ao nível do mar é de 123 metros Seus indicadores DH são considerados altos 0,736 E o PIB per capita segundo IBGE de 2020 É de 33.275 reais por habitante Conhecer São Borges é requisito para descobrir mais sobre a história do Rio Grande do Sul e do Brasil Muitos afirmam que o Rio Grande do Sul começou por aqui Com jesuítas espanhóis e índios guaranis Fundando o primeiro dos sete povos das missões em 1682 Nesta terra ocorrida algo que jamais aconteceu em lugar algum Nativos e jesuítas Criaram uma sociedade justa Criaram uma sociedade justa, igualitária e autossustentável Trata-se das reduções missioneiras O que o filósofo francês Voltaire chamou de triunfo da humanidade Em sua longa história Uma tricentenária São Borja Também foi cenário de importantes relações O maior combate de todos os tempos ocorrido na América do Sul A Guerra do Paraguai Tem um de seus capítulos escritos no município Já em domínio português no ano de 1865 Homens da vila São Francisco de Borja resistiram a um exército numeroso Até chegar como tropas imperiais Tornando-se símbolos da valentia e resistência Verdadeiros heróis da parte Neste chão, em 1888 Discutiu-se os destinos da nação Como o fim da monarquia e o início do regime republicano Através da moção plebiscitária da autoridade do Aparício Mariense da Silva O documento propôs que todas as maçonarias do país Consideram o atual momento e a necessidade do Brasil Ter um novo sistema de governo O são-borgense Getúlio Dornelis Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 Figura, ao mesmo tempo, amada e odiada Vargas foi o homem que por mais tempo presidiu o Brasil De 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954 Getúlio foi responsável pela criação da CLT Consolidação de Leis Trabalhistas Companhia Siderúrgica Nacional A Vare do Rio Doce A Hidrelétrica do Vare do São Francisco E Petrobras em 1953 Em São Borja também nasceu o presidente João Goulart Que presidiu o Brasil de 1961 a 1964 Deposto pelo regime militar João Goulart é conhecido como o presidente que queria fazer as chamadas reformas de base Sendo o único presidente morto em exílio Sem retornar para sua terra natal Com um passado de glórias A cidade reserva no presente um futuro promissor Para quem almeja crescer no agronegócio Turismo, comércio, comércio exterior e educação Atualmente, São Borja é uma terra de oportunidades Pois possui um dos melhores climas e solos do continente para a agricultura E está situada em uma área geográfica privilegiada para o ramo da logística Tendo um dos serviços personalizados mais rápidos e eficientes do Mercosul Através do Centro Unificado de Fronteiras Na cultura, a cidade disponibiliza os dados como o Museu Getúlio Vargas A Casa e Memorial João Goulart O Museu Missioneiro e Museu da Estância Também conta com o Mausoléu do Presidente Vargas Cemitério Jardim da Paz Que descansa João Goulart e Brizola Igreja Católica, Matriz, Cemitério Paraguaio Fontes de São Pedro e São João Batista E Túmulo de Maria do Carmo Santa e Profana Além de promover a melhor semana farroupilha do Rio Grande do Sul Sendo considerada capital do fandom Hoje, São Borja tornou-se a cidade universitária Com a vinda da Universidade Federal do Pampa A Unipampa Instituto Federal Farroupilha A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul São Borja Estadual do Rio Grande do Sul E também o Museu do Getúlio Vargas A gente vai conhecer e mostrar pra vocês aí Não sei, amigos queridores, nossa aguinha e Claudinha Vamos conhecer então São Borja, né? O Galinha está aqui e agora a gente vai caminhar pra cá Vamos conhecer então São Borja, Rio Grande do Sul Olha pessoal aquela casa ali ó Parece que é madeira, mas é uma pintura na parede E é tudo em concreto Os artistas, hein? Bela pintura Olha que dá pra ver que ela é Uma casa muito antiga Aqui em São Borja As canetas tava sombra Olha que ventinho bom, né? E aqui pessoal, na nossa frente aqui tem uma praça Tem aqui no centro de São Borja aqui A Praça do Lago Vamos conhecer lá Olha que show aqui ó As tartarugas lá Claudinha Vamos conhecer pra cá, né Claudinha? Caminhando ao lado do lago Olha as tartarugas ali pra cima Praça bem arejada, né Claudinha? E segue pra cá o lago, ó Sim Olha os peixes aqui, Claudinha Olha quantas tartarugas lá passaram Cheio de peixe aí pessoal Peixe de tartaruga Tudo carpas coloridas Essa é a Praça do Lago Aqui de São Borja Que graça Nós não vamos conseguir fazer, pessoal Vista aérea com o Droner Porque aqui é uma área proibida É muito próxima do aeroporto E a ANAC não permite decolar com o Droner Tentei várias autorizações Mas pegaram todas Não tem como Então não vamos poder mostrar Vista aérea de São Borja pra vocês O importante é dar uma caminhada pela cidade Mostrar pra vocês As praças Olha pessoal pra cima aqui Um parquinho Bastante branquedo antigo aqui Bastante embalança Essa é a antiga Caminhando pela Praça do Lago E trazendo o César de Carona com a gente Muito calor, gente 37 graus É pouco, né Claudinha? 37 graus 37 graus 37 tá dentro do carro, né? Correndo Olha, tá próximo Muito calor São Borja é uma cidade antiga, né Claudinha? E ela mantém, né? Mantém a arquitetura Olha aqui pessoal Esse prédio aqui Tudo uma estrutura portuguesa Parece, né Claudinha? Cargas baixinhas, robusta Olha, quase Dá pra fazer um prédio dentro dessa estrutura aí Toda feita em tijolo maciço Olha como estão as paredes aqui, ó Toda em tijolo maciço É só a arquitetura ao redor, Claudinha Olha que legal, pessoal Tudo em container Olha, pessoal Que rua antiga São Rosas Estreitas Daí o pessoal fez uma única E aqui na nossa frente Nós temos o museu Getúlio Vargas O presidente brasileiro Duas vezes, né Claudinha? Esse é o museu Getúlio Vargas Mas tá fechado Olha o Gi aí Getúlio Vargas Como é Claudinha? Isso aí, né Tia? Isso aí, né Tia? Viva no Sul O pessoal abre esse museu na terça-feira Se a gente estiver por aqui amanhã A gente vai dar uma passadinha Mostrar pra vocês aí Lá na frente Tem uns 100 metros Mais ou menos Tem a casa do João Goulart Quem foi João Goulart? Presidente, né? Também Ó, também foi presidente, gente Dois presidentes São Borja Cidade dos presidentes Cidade dos presidentes do Brasil Getúlio Vargas e João Goulart Aquela casa rosa ali, pessoal Na esquina É a casa do João Goulart Essa é a casa do presidente João Goulart A gente também não abre hoje, né Claudinha? João Goulart 1918 e 1976 Olha lá isso aqui com o João Goulart Isso aí Aqui é a casa do João Goulart Tá fechado, possivelmente Deve abrir também são as terças, né Claudinha? Vou começar aqui a rua Olha, pessoal A temperatura que tá aqui 3,20 e 42 graus aqui, ó Olha aqui, por sua homenagem aos colorados Ali Fez eu me filmar aqui Olha só Essa é a esquina colorada, Claudinha Do outro lado Essa é a esquina agrinista Não Será que não? Não Olha o Leonel Brizola aqui, Claudinha Busto do Leonel Brizola Aqui, pessoal, é a praça 15 de novembro Bem arborizada Só não tem grama aqui, pessoal É muito seco essa região E a praça é bem grande Vamos ver aquele busto aí, Claudinha De homenagem a quem é aqui Homenagem ao general Vargas Valvenerano General Vargas 1939 1939 Romanos Olha, pessoal, que legal Steven São Borges Primeiro dos Sete Povos das Missões Terra dos Presidentes Capital Gaúcha do Fandango São Borges, história e cultura E essa é a carta de tudo Vargas, né Claudinha? A carta de testamento de tudo Vargas Não consegue ler, pessoal Mas é a mesma que a gente vê em todas as cidades Aqui tem banheiros, pessoal Masculino do lado E o aifeminino próprio de cá São Borges Agradecimento Pela homenagem ao general Dom José E de São Marquinhos São Tomé São José E de São Marquinhos São Tomé Estamos caminhando aqui, Claudinha Nós, né Pra praça 15 de novembro E aqui na nossa frente Nós temos a prefeitura De São Borges Que é o Palácio Presidente João Goulart Que é homenagem Ao Coronel Aparício Mariense Da Silva Quem quiser ler, pessoal, pausa o vídeo Quarenta e dois graus, gente E agora Três de meia da tarde Pleno outono Pensa no verão Mausoléu Júlio Vargas E aqui na nossa frente, pessoal Nós temos A Igreja Matriz De São Borges A Igreja Matriz Católica Aqui de São Borges A gente vai conhecer E mostrar pra vocês Vai conhecer a gente Mas A Igreja Matriz A Igreja Matriz Que faz A Igreja Matriz E aí E aí Claudinha, nós estamos aqui em São Borja, conhecendo cidade, estando igreja, e olha O que a gente encontra aqui? Seu Moisés, da Império Lanches. Prazer em Revelos em São Borja. Obrigado, obrigado, e é um prazer pra gente vir conhecer a cidade, né Claudinha? Fazer amizade, conhecer pessoas. Valeu, Seu Moisés, gratidão aí, por conversar com a gente aí, tá? Ainda nós encontramos na igreja. Com certeza, é isso aí, na igreja, exatamente. Bem-vindo sempre, tudo é bom. Muito obrigado, valeu. É época dos jesuítas, esse aqui é 1775. 1806, 1732. Isso aí, estamos em São Borja. Nós conversando aqui com o Seu Moisés, está falando com muita gente que João Goulart, de Túlio Vargas, são daqui, né? São naturales de São Borja. Dois presidentes de São Borja, né? O Brizola, ele nasceu na política em São Borja. Começou aqui, praticamente, na política. Nasceu na política em São Borja, e casou com a irmã do João Goulart, presidente. Ah, é? Olha só, que história, hein, gente? Ele praticamente é um sanguoro jense também. E aqui, pessoal, tem o jazido de Túlio Vargas, e lá no centro tem uma homenagem com a Carla de Túlio Vargas, que o Seu Moisés estava comentando que está os restos mortais de Túlio Vargas, foi trazido ao cemitério e foi colocado aqui na praça. Isso aí, cartão do Seu Moisés. Prazer para o Seu Seu Ouro, viu? Fica a Deus, tá? Até mais, mano. Conversão. Tchau, valeu. Olha, pessoal, a arquitetura da igreja que a gente estava comentando aqui, que é uma oca indígena. Isso aí. Aqui à nossa esquerda, pessoal, na praça, nós temos o parquinho bem antigo. Vamos canalhar um pouquinho pra cá, Cláudia? Pode ser por aqui? Esse é o parquinho. A caixa de areia para as crianças escorregar. Essa região, pessoal, está muito seco. Faz muito tempo que não chove bem aqui, né, Cláudia? Até a grama morreu já. Aqui estão fazendo uma reforma, um telhado. Aqui tem a pira olímpica. Os indígenas estão usando para vender suas pertences. Aqui tem uma homenagem para a Bíblia. Vamos seguir para aqui, Cláudia? Vamos caminhando por São Borja. E aqui, pessoal, a nossa direita, nós temos aqui a mão de um espalho de vendedores, hein? Aqui em São Borja. O edifício presidente de Dornelis Vargas. A ascensão comercial, nós não passamos por aqui antes, né? E aí, Cláudia? É nóis aqui, sentado aqui em São Borja, né? No final de tarde, gente. Vendo o movimento da rua e lá está o Galileu. Cortando a nóis. Pessoal, vindo daquela avenida pra cá, mais ou menos uns 500 metros, aqui, a nossa direita, nós vamos ter o Museu da Estância. Que é o Museu Ergológico da Estância. Olha essas pedras da época Steyp, que faziam antigamente. De pedra. Isso aqui tem mais de 100 anos, gente. Isso aí é da época dos jesuítas, né? Os maquinários agrícolas utilizados naquela época, né? E o Galileu está lá, do outro lado da rua esperando a gente lá. É mais uma opção aqui de São Borja. Funciona de terça e sábado. É mais uma cidade bem histórica que tem a área dos presidentes. Olha só. Museu da Estância. Agora a gente vai conhecer, então, o Cais do Porto. Estamos aqui. Conhecendo um pouco de São Borja e trazendo a cesta clínica pra gente. Agora conhecer o Cais do Porto, então. Depois vamos ver se a gente vai conhecer a antiga estação ferroviária e também o parque de exposição da cidade. Bora conhecer com a gente, hein? E aí, Claudinha, estamos conhecendo São Borja, né? Ah, estamos. E nós aqui no Cais do Porto. E olha o que a gente encontrou aqui, São Paulo, ó. E aí, São Paulo? Futuro motorhomeiro, ó. Isso, lá. Está construindo um motorhome, né? Tentando fazer alguma coisa, né? Coisa boa. Boa, gratidão por ter vindo conhecer a nossa casa aí. A gente fica feliz, né, Claudinho? Conhecer as pessoas, fazer amizades, né? Isso aí. Estamos em São Borja, Rio Grande do Sul. Isso aí. Show de bola. Sejam bem-vindos, hein? Muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, estamos nos assuntos. Tá bom. Obrigadão. Um abraço. Ô, seu Paulo, um abraço pro senhor. Felicidades. Isso aí, o Galeu. Fizendo amizade, né, Claudinha? Já conhecemos o seu Paulo. Convidou nós pra ir lá mostrar o Galeu pra esposa dele. Depois vamos ver se a gente consegue até lá. O pessoal é o antigo porto, né, Claudinha? Não funciona mais, né? É a ponte que atravessa. Aqui ela tinha a balsa, acho que passava, Claudinho, por isso. Que devia ser a entrada das balsas. E agora se transformou em local turístico. Que agora tem a ponte que faz a divisa com a Argentina, né? Aqui o pessoal tem uma cruz missioneira aqui. Orgulho de ser missioneiro. Olha que show do lugar. Que é o antigo porto, que agora tem a ponte. Ah, no fundo dá pra ver, não sabe. Dá pra gente ver se a gente for na beira. O rio é a ponte que faz a divisa com a Argentina. Porque do outro lado é a Argentina. E aqui é o Brasil. Ah, é lá, Claudinha, que tinha a balsa. E aqui, pessoal, antigamente era a balsa. Que atravessava pro lado da Argentina. Que agora tem a ponte do Rio Uruguai. Aqui é o porto. Aqui tem a ponte. E atravessa do Brasil pra Argentina. Isso aí. Do lado de lá é São Tomé. E aqui é São Borges. Rio Uruguai. Bem no centro do Rio Grande do Sul, na região oeste. Estamos no Brasil. São Borges. São Tomé, Argentina. E lá é a ponte que liga os dois países. A gente vai conhecer um pouquinho mais e mostrar pra vocês aqui. Claudinha, dá uma caminhada pra lá. Demos a volta e vamos lá pro lugar ali. Tem uma pontazinha aqui. Olha que legal, pessoal, aqui. Claudinha, sentar aqui na tarde, né? Pescar. Aqui tem uma arquibancada. Aqui hoje faz eventos, né, Claudinha? Aqui tem um palco. Bem aqui no Cais do Porto. Cheio de barzinhos lá, se tu olhar lá, pode ir lá. Olha de cá também. Dizem que a noite aqui é bem agitada. Olha que legal. Palco Carlito Campos. Vamos ver esse palco aí. Agora a gente segue a viagem. Vamos conhecer a antiga situação ferroviária, né, Claudinha? E também o Parque de Exposição. Olha aqui então a nossa casa aqui. Oi, Dona Denise. Tudo bem? Oi, Claudinha. Temos recebendo de visita, né, Claudinha? Oi, que maravilha. Seja bem-vindo, Dona Denise. Obrigada. É isso aí, conhecendo pessoas em São Borja aí. Dona Denise e Móris. Estão fazendo um micro-ônibus lá, que vai ser um motorhome também. Show de bola. É isso aí. Estamos em São Borja, Rio Grande do Sul. É o nosso. É o de vocês que vai ser transformado. Nosso ônibus aqui é a serialista. Tudo bem? Faz o seu. Prazer, Luiz. Tudo bem? Prazer, Rafael. Tudo bem? Eu vi ali, eu tava olhando ali. Você não conhece? Não. Querem conhecer? Pode. Não é claro? Vem lá. O Rafael e a Leandra. Isso. E a Mariana aqui é a Dudinha. Oi, Dudinha. Tudo bem? Aviduada. Tudo bem, querida? Quer conhecer o Galileu? Como é a Clodinha? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Mostra pra vocês aí. Primeira vez passando calor aí. É, passando calor. A terra dos presidentes é bem-vinda. Exatamente. Vocês não vão conseguir se vão aparecer no vídeo. Obrigado. Isso aí. É um projeto muito legal. Um projeto muito legal. Deus abençoe. Obrigado, igualmente vocês, viu? Aí, Clodinha, agora vamos conhecer a casa do Andrés e do São Paulo. Vamos fazer o motorhome? Vamos lá. Olha só. Olha só. Nós estamos em casa. Ah, já começaram aqui já. Começaram o balcão aí. Esse aqui foi improvisado, que tá super quente. Sim, nossa, que calor, né? Tá, motorhome aí, motorcás, né? Agora é a motorcás. Agora você começa a mexer nele. Mas Deus ajuda, vai dar tudo certo. Vai, sim, sim. A gente luta sempre com vocês, divulgando vocês. Um prazer enorme. A gente veio até aqui conhecer a estação ferroviária. Antiga estação ferroviária. Não existe mais a ferrovia. Sobrou aqui só uns trilhos do trem aqui. Essa aqui, pessoal. Antiga estação ferroviária aqui de São Borja, Rio Grande do Sul. O pé de hoje tá abandonado. Está aqui. Aqui na frente tem uma pracinha, tá bem seco. Estamos em São Borja, Rio Grande do Sul. Essa é a antiga estação ferroviária. Uma cidade bem grande, ampla, poucos prédios. Bastante extensa de uma ponta a outra. E tem menos de 70 mil habitantes. Estamos em São Borja, Rio Grande do Sul. Amigos Galilão, aqui está o Galilão. Nós estamos aqui no Parque de Exposição de São Borja, Rio Grande do Sul. Uma pedra que está fechada aqui, não dá para entrar. Esse é o parque em general, será fim do Orneles Margas. Os portões estão fechados, então a gente não consegue entrar. Apesar de ter gente lá dentro. Não sei como é que eles entraram lá. Mas tem o pessoal aí. Tem caminhão, tem ônibus. Esse é o parque de exposição aqui, em São Borja. Isso aí, é nós aqui. E aí amigos seguidores, espero que tenham gostado do nosso passeio aqui por São Borja, Rio Grande do Sul. Se você ainda não é inscrito no canal, chega até agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, dê o seu joinha e venha viajar com a gente. Deixe seu recado, que a gente possa melhorar cada vez mais. E agora a gente segue em viagem. Vamos conhecer Itaqui, Rio Grande do Sul. Para conhecer com a gente, seguimos viagens. Vamos para Itaqui.